Aplausos 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 O policial está chutando, está chutando por ele Chega de novo contra o fechado Joga em pé Eu vou cantar isso nele, Janos Obrigada Obrigada por assistir Boa 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 Obrigado. Atenção a venda, Ronaldo, Marcelo e Fabrício e Néstor Júlio. Atenção a venda, Leonardo D'Ambrosio e Néstor Júlio. Atenção a venda, Leonardo D'Ambrosio e Néstor Júlio. Atenção a venda, Leonardo D'Ambrosio e Néstor Júlio Politeiro e Néstor Júlio. Atenção a venda, Leonardo D'Ambrosio e Néstor Júlio, que aparecem na área de ar, a frente da frente da vevação. Cabe de volta, coordenagem! Jamal, tem que se fazer sem a pena! Pegando a naquela vai estar trabalhando, Jamal! Coca da Sra. Você está trabalhando, Jamal. Vamos segurar essa pegada, Jamal. Você segura a batalha e é bom pra ele, Jamal. Dois e meio. Você é campeão, bora! Dois e meio, Jamal. Vamos segurar essa porra agora. Não deixa mais o velho. Pode subir mais essa. Não vai subir mais. Vamos recolher na pena, Jamal. Estrela já pegada na pena aí, Jamal. Já é jeito. Vamos segurar essa na pena, é isso? A pegada na pena está te atrapalhando. Dois minutos! Esse jeito é o problema, Jamal. Vamos subir, Jamal. Vamos, Jamal. Dois minutos, Jamal. Vamos deixar tudo em dentro, Jamal. Vamos, Jamal. Segura aí. Vamos subir, Jamal. Sobe, Jamal. Vamos, perdoa a terra e sobe, Jamal. Jamal, um minuto. Atenção, a montanha da luz. Atenção, a montanha da luz. Atenção, a montanha da luz. E da vida e da vida e de fato. Ainda não conheci. A área de adicimento. A montanha de conhecimento. Raspa de novo! Jamal, é a pena que está te comendo. Raspa, raspa, raspa. É a pena que está te comendo. É a pena que está te comendo, Jamal. Não precisa ser a pena aí, velho. Vamos, Jamal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Troca a pegada na mão aí, Jamal. Vai, vai. Estoura essa pegada. Vamos, Jamal. Um minuto para ser campeão. Um minuto, Jamal. Tudo ou nada, Jamal. Vamos, Jamal. Vamos deixar tudo em dentro, Jamal. Obrigado, Jamal. Fica com certeza. Fica com certeza. Fica com certeza. Não deixa ele ganhar a pena que está ali, Jamal. Ele vai querer subir. Jamal, 30 segundos, Jamal. Fica com certeza. Fica com certeza. O Rodrigo de Oliveira é que, por favor, que mata e aposta, e que viva em cima, arraquecimento do problema do número 9. 20 segundos, estou na pegada dele, Jamal. Sobe, segura. Sobe, segura. Estoura essa pegada e sai do pé dele, Jamal. Loucura. Sobe com ele. Sobe com ele. Briga, briga, briga. Briga. Briga, briga. Briga, briga. Briga, 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 briga. É! Porra. Uh! Briga! 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 Obrigado.